Seguidores do nosso canal no YouTube, boa noite. Eu estou com o garotinho Bruno Alife Mendes Aragão. Ele tem informações importantes para você que acompanha o nosso canal aí no YouTube. Ô Bruno, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal. Segure o microfone. A lua é um... Cumprimecei o pessoal, Bruno. Boa noite. Boa noite, pessoal. Você vai falar sobre qual o assunto? Sobre a Terra e a Lua. Diga aí, Bruno. Explane. A Lua faz parte da Terra. Ela é um terço da Terra. Então, a Terra perdeu tamanho. E Teia foi o que fez isso. É um planeta do sistema solar que existia há tempo atrás. Muitos bilhões de anos. Não sei quantos. Pode ser quatro ou cinco. Ou três. Ou dois. Ou um. Então, agora é o assunto. Eu não sei quantos quilômetros tem a Lua. Mas eu sei que a Terra tem 40 mil quilômetros. Você gosta desse assunto, Bruno? Gosto. Do espaço da Terra? Aham. Quais outras informações você tem aí para o nosso canal? Debaixo da Terra tem muitas camadas quentes e frias. Tem poucas frias e várias quentes. Perto do núcleo, que é a maior camada do mundo, que é o centro da Terra, guarda muita radiação. E ninguém tem que se explodir. É. É, né, Bruno? Sim. Parabéns pelo seu conhecimento. Qual a sua idade, Bruno? Sete anos, dois meses e alguns dias. O nome do seu papai? João Lennon, reparto do Aragão. O nome do seu mamãe? Bata-se do meu canal. E o de Arlândia Mendes de Souza. Você vai ficar sempre vindo aqui no canal? Sempre sim. Quais outros assuntos? Qual outro assunto você vai abordar amanhã? Os próximos vão ser sobre as baleias e amanhã também sobre o coronavírus. Boa noite, Bruno. Boa noite.